Vem magalenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçãão. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Vem magalenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçãão. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Vem magalenha rojão, traz a senha pro fogão, vem fazer a maçãão. Vem magalenha rojão, traz a senha pro fogão, vem fazer a maçãão. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Calango, lango do calango da pretinha, tô cantando essa mudinha pra senhora se lembrar. Naquele tempo que vivia lá na roça com uma filha na barriga e outra filha se lembrar. Calango, lango do calango da pretinha, tô cantando essa mudinha pra senhora se lembrar. Naquele tempo que vivia lá na roça com uma filha na barriga e outra filha pra friar Calando, lando do calando da pretinha, tô cantando essa mudinha pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia lá na roça com uma filha na barriga e outra filha pra friar Vem, magalenha, rojão, traz a senha pro pulmão, PT, decoração Hoje é um dia de sol, alegria de chocó, meu dever de verão Vem, magalenha, rojão, traz a senha pro pulmão, PT, decoração Hoje é um dia de sol, alegria de chocó, meu dever de verão Ei, 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 ei Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto